E aí, Family Party, tem quantos nomes tem esse negócio? Tem, que exato! Olá, amiguinhos da Taverna! Hoje estamos aqui com mais um Joga Fora, no mês de despedida do Nintendo Wii U, porque o Switch tá vindo aí e o Wii U vai acabar, né? E é isso aí, vamos jogar um jogo magnífico. Fala pra gente, plate o nome dessa coisa. Family Party, 30 Great Games, Obstacle Arcade. Deixa eu mostrar pra eles verem, olha que legal. Ele é popularmente conhecido como Family Party. Oficialmente, agora se você entrar no Metacritic ou algo assim, é literalmente o último jogo, o pior jogo do Wii U. Ele é o cúmulo do genérico, do Shovelware. O que a gente vai jogar? Challenge, Free Mode? O tipo de Game By, qual você vai jogar? Play, Play, Play! Pbig o número, eu vou ver sobre o aparelho! Multipe a sua plate, reunião, né? Ok, Well, next! A gente já escreveu o nome! Agora, a gente já escreveu o nosso nome! Mas olha que legal, a gente também tem o nickname! Yeah! Por que? Por que? Eu não sei. Eu sou o Lucius, demorou. Eu vou ser o Hans. Hans, calma. Você é Felicia Day ali. Vamos lá. Tem muitos personagens pra liberar. Muitos? Mais meia dúzia. Certeza que tem o Gold... Gold... Gold Lucius. Tem o Evil Hans e o Violent Maria. Meu Deus do céu. Fantástico. Agora, detalhe, detalhe. Que a gente tá numa TV... Você considera essa TV grande, Leon? É, sim. Tá vendo o logo do Coiso, não dá pra ver o... Só dá pra ler 30 Great Games. Então, vamos aí. Next. Ok, agora... Então, eu tô com o Gamepad. E tem a escolha de jogos que... Use Wii Remote Only ou Use Wii U Gamepad. Então, o que a gente vai jogar... Vamos tentar um... Earth Defense Team. Parece um nome legal. Penalty Kick. Fala um aí. Use Wii Remote Only? É. Air Hockey, parece legal. Então, vamos jogar isso aí. É uma coleção genérica de minigame. O Mario Party. Que não tem a parte parte do negócio. Medo. Vocês vão reparar que o loading deve ser... Não, mas eu acho que é muito bom. Eu tô com o Gamepad. Então, vai ser... Eu. Ok. Com o Gamepad eu ainda tô disponível. Ok. Com o Gamepad eu ainda tô disponível. Primeiro, é esse jogo. Repara que lindo que é esse negócio. Tem um urso aqui. A interface é muito... Clórea, né? É, então. Tem um... Urso da hora. Aqui. Autoplay? Não. Me... Não. Drop as many meters as you can. Alright. Here we go. O que eu tenho que fazer? 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 Eu tenho que estar aqui... Está aqui vendo no... Tem os meteoros. E eu tenho que... Eles são super nerds. Eu tenho que... Clicar. Só que é uma clicada muito estranha. Meio que você dá uma rebatida. Ah, entendi. Como você escreveu ali? Eu tô apertando gatilha aqui em todos, cara. Não sei o que eu tô fazendo. Entra. 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 Maria. Você pode... Está caindo muito devagar, cara. Vocês estão... Vocês estão... Mentira. Entra. Está caindo um vermelho rápido e ruim. Lucians. Você pode fazer isso. Qual a lógica disso, velho? Não faço ideia. Eu acho que você tem que ser provavelmente da uma feta. E eu acho que é quase impossível... Você tem que destruir a terra ou defender a terra? Eu to defendendo a terra. Mas é tipo, é impossível. Qualquer pessoa por mais de... Mais de 5 anos perder isso. Por que? Destruiu a terra, mano. Não estou de estratégia. Eu vou mostrar aqui pra câmera A velocidade dos... Olha a velocidade. Você só precisa clicar tipo 2 ou 3 vezes. Ah, peraí. Continua aí. Ah, acabou. Já foi, droga. Não, não, pera, pera. Volta lá, volta lá. Olha esse urso, olha esse urso. Olha esse urso. Esse urso é muito legal. Esse urso é a melhor parte do curso. Fantástico. Ele tá numa espaçonada. O que quer dizer que o urso queria destruir a terra. Vamos começar com esses ricos. Não tem jeito de dizer ainda. Ah, então é... Ou ganhou ponto. Não, você ganhou, né? Então, beleza. Quem vai querer ficar com o gamepad? Eu de novo, então. Não, vamos deixar a Caroline ficar com o gamepad. Boa. Ah, não cheque. Caramba, então pega lá, mano. Ele não falou que precisava do não cheque. Usa o seu remoto. É. Meu Deus. Não chequeados. Não chequeados. Eita, chega aí. Não chequeados. Não chequeados. Não chequeados. Agora... Bora. Vamos lá. Agora, quem que seleciona? Ok. Olha essa textura dividida no meio. Hummm. Bonito. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu acho que é a nossa melhor ideia. Nossa, será que você nem entendeu? Eu não tenho nada. Alguém conseguiu pular. Ah, eu pulei. É, porque eu tenho que jogar o... Nem te esquecer que não é só o Play Ball. É, mas... Alright. Here we go. Cara, que coisa imbecil da real. Nossa, caramba. Que desculpa. Caralho. Tem uns delay muito. Meu Deus. Cara, a gente não deu fazer nenhuma bola. A gente teve um choque pra isso. Aqui nós vamos. Aí, pegou. Nossa, é tipo... Eu sou a bolsa de cadeiro vermelho. Olha o... O timing da... O delay do momento. É ela que tava chutando a bolsa. É, então. Vamos ver o cranky. É melhor deixar o CP1 no... Ninguém quer ir pra... Meu Deus. Vamo lá, né? Vamo lá. Vamo continuar. Joga fora, minha gente. Vamo lá. O meu tá louco. Beleza. Vamos lá. Air hockey. Ok, então. Vamos fazer isso. Ok. Start. Ok. Aqui nós vamos. O legal é que dá pra você deixar em algum lugar, mas quando você fica no fim de porta. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Ah, mas é que você tem que rebater a bola com o cor. É. Aí você acerta o seu... Sua plane. Tá entendendo? Vou ler? Complexo. Nossa. Você pode olhar isso enquanto eu faço isso aqui? Quer ver? Eu não... Eu não sinto que qualquer habilidade que eu tenha... Eu não sinto que ele já estava fazendo. Vamos fazer um ranking. Quantos faltam? Não sei, acho que tem mais um. 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 Vamos a trabalhar logo com isso. Um. 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 Uma hora. Atanya logo com isso? Uh. Um. 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 E quando você solta, ele não sai voando. Só que ele não entende o que você quer fazer. Não, é possível. Porque teoricamente seria para o lado carrega e para cima pula. Mas, se eu fico assim, ele fica para cima e pulando. Nós comemos isso impossível. É, então, e tipo... Não, mas adivinhar é tudo bem. O problema é tipo, como funciona... Ou é uma lógica. É, então, os controles são mais suspensivos para ela, que é descontrolada pelo computador. É. Ah, ganhou! O que você fez para ganhar? Conta para a gente. Tentei dar o meu pior. Vamos, pera, vamos ver quem ganhou primeiro. Caroline ganhou, depois eu, depois Junião e o Nate ficou por último. Ah, sucker! Parabéns, Nate, por ficar por último nesse ano. Nem subiram o bagulho. Nem subiu, mano. Ah, também já era. Digam tchau, Lucas. É isso aí. Isso foi... Family Party, 3D Games... Qual que é o outro? Qual que é o outro nome? Acho que isso foi uma das melhores experiências que eu já tive. 3D Games... Arcade e Stublavers. É, é isso mesmo. Arcade Album. Não tem nada de arcade. É um Mario Party genérico, sem a parte do Mario Party. Não vale a pena. Uma coleção mais porca. Ele pode até divertir, mas é porque é aquela história da competição, da... Da zoeira, né? Mas é um jogo bem ruim mesmo. É, então. Você tem jogos muito melhores. Isso não foi legal. Inclusive, a gente vai nos Jogos Bizarros, algum dia a gente vai botar uma coleção de minigames do Wii que é daora. Mas é isso aí, por enquanto. Não se esqueçam de dar um like. Subscribe. E se vocês quiserem mais Joga Fora, tem o coisinho aqui. Se vocês quiserem outros jogos que não... Outra série de vídeos que não serve Joga Fora, você clica no nome Taverna de Jogão e vai na parte de vídeos, que esse já é bem grandinho pra saber fazer isso. Certo? As playlists. É isso aí. Playlists. Mistakele Arcade.